E esse número, ele poderia ser ainda melhor. É que nós, né, estamos enfrentando uma certa dificuldade em encontrarmos mão de obras para ocupar aí diversas vagas que estão abertas. Não necessariamente só mão de obra especializada, mas mão de obra mesmo. Ou seja, está tendo mais emprego do que pessoas ali para atender essa demanda, é isso mesmo? Exatamente. Olha, eu vou trazer um dado aqui. Hoje em Mato Grosso, nós temos aproximadamente um pouco mais de 600 mil pessoas aptas para o mercado de trabalho, com a idade, aptas, mas que não querem estar no mercado formal. Essas 600 mil pessoas, a maioria delas está no mercado informal e aproximadamente 265 mil, da quase 265 mil, elas estão recebendo o auxílio, o Bolsa Família por parte do governo. E elas possuem medo, têm medo de ir para o mercado formal e perder esse auxílio, né, onde a média hoje está chegando ali a quase 700 reais. E agora, alguns até mais, né, dependendo da quantidade de filhos, passam até do valor de mil reais. Então, nós estamos fazendo um trabalho com essas pessoas, até mesmo de conscientização, mostrando que o mercado formal, ele traz mais segurança. Ele vai ter a confiança, ele vai ter a certeza de receber o salário dele, ele vai ter férias, vai ter o décimo terceiro, vai olhar para o futuro, para a aposentadoria, coisas que o mercado formal não traz. O mercado formal, pelo contrário, diante do nosso cenário, né, Brasil, cenário econômico, que ainda está oscilando, que ainda está apresentando algumas incertezas, quando você está no mercado informal, você não tem a certeza que você vai vender, que você vai ter a mesma renda no mês. E isso tem levado, infelizmente, para inadimplência. Então, a gente tem... Que, inclusive, aumentou aqui no Estado, né? Exatamente. Então, a gente tem mostrado para as pessoas que é importante ter um olhar para o futuro. O auxílio, por exemplo, né, o Bolsa Família, é importante? Claro que é. Ele é importante, mas em alguns momentos acaba tornando algumas pessoas reféns daquilo dali.